Olha aí, Charlie foi pra cima do Magnus, hein? Vambora. Vambora, Magnus, hein? Ih, Magnus que abriu asa, hein? Olha aí, valeu, Leclerc! Valeu, garoto! Que isso, mano? Depois de paga um lanche, hein? Caraca, o Leclerc abriu pra gente, mané. Valeu. Brincadeira, né? Ele foi defender do Magnus, mas... No que defendeu do Magnus, deixou a porta aberta pra gente. Décima segunda posição, mané. Caraca, início de prova absurdamente fantástico.